Muito bem senhoras e senhores, chegou a hora daquela análise, daquele vídeo de primeiras impressões em que eu conto pra vocês como está sendo esse primeiro dia usando o iPhone X. Lembrando que foi um dia já, brincando, testando bastante e com muitas novidades pra trazer pra vocês. Tantas novidades, tanta informação que dessa vez eu tô até com o meu notebook aqui pra eu não me perder. E eu quero começar mostrando pra vocês um comparativo, né? Aposto que você pensou que eram dois iPhones X Space Grey, né? O preto, mas não. Na verdade, um deles aqui é o prata, o silver, né? E olhando de frente a gente nem percebe, né? Porque dessa vez ambos são pretos, né? Na pequena borda que sobrou aqui na frente, né? Mas a lateral é diferente, né? O prata é bem prateado, aliás, tá muito bonito mesmo essa combinação aqui de branco com prateado na lateral e ainda preto na frente. Então eu só queria mostrar pra vocês como é que tá. Tá bem atraente mesmo, mas a minha escolha continua sendo o Space Grey. Então eu vou deixar o branco aqui de lado, prata, né? Então tá aí o iPhone X Space Grey, né? Essa é a parte traseira dele. É exatamente a mesma cor do iPhone 8, né? Bem parecida mesmo, então não é preto, ele é cinza, um grafite, né? No vídeo não dá pra mostrar muito bem, mas em pessoa vocês sabem como é que é, né? Então o design é aquela coisa, o botão de força aqui do lado com a gavetinha do chip, do outro lado os dois botões de volume e o toggle de vibração, que é ótimo que a Apple não tenha cortado isso, mas os smartphones deveriam ter esse toggle. E aqui embaixo continua igual, né? Essa lateral tá muito bonita com esse acabamento premium que eles deram aqui. Tá bem legal mesmo. O peso dele, a proporção, o tamanho, o peso tá legal. Ele tá um pouquinho pesadinho, mas eu acho isso bacana, que dá uma pegada mais segura, né? Dá uma... é legal, é legal. É um produto sólido, bem balanceado, você não sente que ele tá muito leve, nem que ele tá muito pesado. Então, ok. Uma dúvida que eu tinha com relação ao design era por que a Apple girou as câmeras, né? O conjunto de câmeras pra baixo nesse iPhone. Umas pessoas falavam, não, é pra diferenciar, que nem a perebinha vermelha do Apple Watch. Outras falavam, não, é pra realidade aumentada. Mas, na verdade, com a desmontagem que rolou por aí, como essas imagens aí do iFixit, a gente vê que, por dentro, a câmera ficou nessa posição pra poder dar espaço ao que a Apple chama de sensor housing, que é o espaço pra todos os sensores do notch do iPhone X. Então, é tudo culpa do notch. Como nós temos muitos sensores aqui, precisa de espaço ali dentro, e aí a câmera acabou ficando nessa posição. Então, mistério resolvido. É até meio mistério, né? Uma curiosidade. Bom, então vamos ao que interessa, porque tem muita coisa pra eu contar pra vocês. Vou começar pela tela, né? A tela era uma das coisas que eu mais estava empolgado pro iPhone X, né? Falaram OLED, eu tava há anos falando, Apple, pelo amor de Deus, coloca uma tela OLED. E aí, finalmente, colocaram. Temos, então, uma tela OLED de 5.8 polegadas, com uma resolução de 1.125 por 2.436 pixels, ou seja, uma alta definição, com uma proporção de 19,5 por 9. Curiosamente, algumas descrições técnicas caracterizam essa tela como uma tela Super AMOLED. Ela é fabricada pela Samsung, obviamente, e seria o mesmo tipo de tela que a gente já vê em Galaxy A, ó. Tempão. Faz muito tempo, sério. Isso aqui, ó, tá atrasado pra caramba. Só que a Apple preferiu não abusar da saturação e do contraste e a gente acaba tendo uma tela OLED bem comportada. Ela é tão comportada que eu coloquei o iPhone 7 do lado do iPhone X e, assim, numa tela de início do sistema, você não percebe tanta diferença. Se ele ceder pra OLED não tem diferença? Dá uma olhada. Olha aí, um brilho de tela similar entre o iPhone X e o iPhone 7 Plus e... Dá um close, por favor. Até que a gente não vê tanta diferença e isso me surpreendeu. Exceto quando a gente fala de pontos pretos. Os pretos são bem pretos, sabe? É o pixel desligado mesmo, é uma maravilha isso. Mas, pelo menos, nas telas do sistema não foi aquele salto gritante de saturação, de contraste e tudo mais. Agora, quando a gente abre alguma coisa mais escura, aí a gente começa a ver um pouco mais... Que que é isso, velho? Que alarmes são esses? Agora, é claro, quando a gente abre alguma coisa que tem o fundo preto, aí fica bem invisível a diferença do OLED pro LCD. Aí, aproveitando, dá pra ver a diferença de um aparelho com uma otimização do tamanho de tela e corpo pra um que não tem otimização. Pra um de 2014, né, velho? Agora, ainda falando da tela e da parte frontal do aparelho, nós temos o notch, que como vocês podem ver, ele já sumiu aqui. Foi uma surpresa agradável ver que ele sumiu na minha tela de início quando eu fiz o backup desse wallpaper que eu já tinha, que era um pouco escuro em cima e um pouco escuro embaixo. Então, não me incomoda nada aqui na tela de início. Agora, quando a gente abre algo que tem o fundo branco, como o menu de ajustes e muitas outras coisas por aqui, a gente vê a presença do notch, né? Isso me incomoda um pouco, mas usando o aparelho, né? Porque a gente tem maneira de ficar falando muito sem testar, né? Vê o negócio, fala, dá pitaco, as outras coisas. Opinião sem testar pra valer não vale muito. E vocês podem lembrar a gente da próxima vez que a gente ficar cagando opinião por aí. Por favor. Depois de um dia de uso, não é toda hora que você convive com esse notch, né, na sua cara. Por exemplo, aqui, ó. O aplicativo de relógio não tem isso. O aplicativo do Facebook tem isso, né? Na barrinha azul ali. Quando eu abro, por exemplo, o Música, quando eu abro um álbum, ele some, né? Então você tem uma experiência bem variada, né? Ora, ele aparece. Ora, ele não aparece. Ora, ele vira algo genial também, como esse aplicativo Halide, que é um aplicativo de câmera profissional. E quando você abre ele, ele elimina o que estava aqui no notch, né? A barra de status. E substitui por valores de composição, de fotografia. E também uma barrinha de levels, ou historiograma. Não sei ao certo, porque ele não está escrito aqui. Mas olha só que bacana esse uso para o notch, né? Então existem aplicativos que vão usar muito bem esse recurso. É só a gente aguardar. Aliás, esse aplicativo é bem legal. Vou deixar o link na descrição. Ele também usa o Trude Touch para indicar mudanças, né? Nos levels aqui. Então é bem bacana. Então eu estou vendo que o notch, ele é estranho num primeiro momento, mas você se acostuma rápido com isso. E no fim eu aprendi, né? Na verdade, que essa é a identidade visual do iPhone X. É assim que a Apple está usando o marketing, né? É um contorno aqui. E você tem aqui o sensor housing, como eles chamam, né? Que a gente aqui no loop infinito vai chamar de notch. Então assim, o notch é estranho, mas beleza. Você se acostuma. Tem coisa pior. Só para avisar para vocês, a partir desse momento eu estou capturando a tela do iPhone aqui para dar um apoio nesse vídeo. E por isso está vermelho o relógio aqui em cima, né? Ao invés da barra de status vermelha, apenas o relógio fica vermelho aqui em cima. E a mesma coisa com acesso pessoal, né? Ficaria azul ali. Então se eu abrir aqui agora as fotos, vamos falar um pouquinho da exibição de fotos e vídeos com o notch. Se eu abrir um vídeo 16x9, por padrão, o iPhone exibe, o iPhone X exibe ele no formato original. Então aqui eu tenho praticamente um iPhone antigo com bordas, né? O OLED cria a impressão de que eu não tenho tela. Então é muito legal esse preto, realmente preto, né? Se eu der play aqui, beleza. Eu posso assistir esse vídeo. Está aí o Nanete enchendo a poltrona inflável dele para a fila. Mas eu posso também, né? Num material desse tipo, dar zoom aqui e aí o notch aparece, né? E aí eu vejo ele em tela cheia. Então isso é uma segunda opção. Não é o padrão, né? Na exibição. Então você pode dar esse zoom, né? Isso no aplicativo de fotos e vídeos aqui nativo, né? Então a mesma coisa para uma foto. Ela aparece no formato original. E aí você pode dar um zoom aí. E esse é Júnior da NET, o rei do parquinho na fila do iPhone X aqui em Sydney. Xuxu, beleza. Seguindo então, falando da tela, desse formato, como fica a exibição no Netflix, no YouTube, em vídeos? Bom, vamos lá. Começar com o Netflix. Aliás, ficou muito bonito. Tudo que tem um fundo preto fica muito bonito com a tela OLED barra AMOLED, né? Então eu vou dar play aqui no Capitão América Guerra Civil, que tem no catálogo do Netflix aqui na Austrália. E por padrão, o Netflix vai carregar, o aplicativo do Netflix vai carregar esse conteúdo na proporção original dele. No caso desse filme, é 21 por 9. Então a gente já tem esse aspecto retangular. E como o preto é bem preto, né? Parece que eu ganhei bordas no celular. É muito engraçado, né? Ver de perto isso acontecendo. Então, a gente tem aqui essa opção de trabalhar com o formato original. Ele sempre prioriza o formato original. Então, você não se assusta com o notch logo de cara. Mas você pode tocar duas vezes aqui no centro e ampliar. Então, o Netflix, ele prioriza ampliar para encostar as laterais. Então, essa lateral aqui e essa daqui. Ele não encosta o teto, né? Então, a gente não tem um crop muito agressivo. É só esse crop. E é claro, eu tenho o notch aqui que a gente meio que não consegue perceber quando tem uma cena muito escura, como é o que está rolando agora. mas, assim que clarear um pouquinho... Vai, formiga. Vai, formiga. Vai, velho. Vai, 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 vai. Ejeta essa formiga, velho. Aí, olha lá. Tá vendo? Aí o notch fica claro aqui também. E você pode, se preferir, jogar o notch para o outro lado assim. Eu achei mais confortável quando eu dou um zoom na tela inteira. Eu não sei porquê, mas o notch lá me atrapalha menos no meu toque. Agora, se eu for para um conteúdo 16x9 no Netflix, aí realmente parece que eu voltei para um iPhone 6 ou 6S ou 6SS ou 6SS, né? Porque a gente tem bordas maiores aqui. E aí, se eu tocar duas vezes, a gente vai ter esse aumento para as laterais e aí vai cropar o teto também. Mas a gente tem uma experiência ainda mais completa porque aí preenche todo o conteúdo. Às vezes isso é legal, às vezes isso pode atrapalhar, pode cortar conteúdo importante. Então, vai de acordo com qualquer conteúdo, mas você tem sempre a opção e é isso que importa. Agora, se eu abrir o aplicativo nativo do YouTube, como eu estou por aqui, ele já foi atualizado nessa semana e aqui, claro, um trailer de filme, né? Você vê que ele já comeu o notch inteiro, mas eu posso tocar duas vezes aqui ou aqui, não, desculpa, é pinça. Estou confuso ainda. Eu posso tocar... Ih, não funciona, não faz nada. Bom, tem conteúdos então que ele não vai deixar se fazer nada. Agora, se eu pegar um conteúdo 16x9, a hora que eu deito aqui a tela, ele fica 16x9, então se mantém e aí eu posso dar o gesto de pinça para encher a tela. E é isso, né? Então, não tem muitas regras, como eu disse, cada caso acaba sendo um caso, mas tanto o player do YouTube como o player do Netflix como o player nativo funcionam mais ou menos desse jeito. Por padrão, vai a resolução que está e aí você pode ampliar e pegar a tela toda. Agora, então, é a hora da polêmica nesse vídeo que eu vou falar um pouquinho sobre o Face ID. Então, o negócio é o seguinte, vocês viram, eu estava cético com isso. Eu não gostei da retirada do Touch ID. Daqui a pouco eu vou falar sobre usabilidade e como isso me incomodou, né? Mas... Eu preciso dar o crédito. O Face ID, ele me surpreendeu positivamente. Eu não esperava que ele fosse bom, que ele funcionasse, que ele não me atrapalhasse. Eu estava muito cético com relação a isso. Santo é que teve problemas lá na Keynote da Apple, teve todo mundo duvidando, teve a remoção de um recurso que a gente já acostumou, que é a biometria, por meio da impressão digital. E, enfim, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o Face ID. Agora eu vou mostrar a captura de tela. Apenas, ó. Então é a tela do Face ID e código, né? Que substitui a tela do Touch ID e código. Para quem ainda não entendeu, o iPhone X não tem Touch ID e tem apenas o Face ID. Então vamos lá. Configuração do Face ID. É assim que funciona essa configuração. Então aparece aqui uma tela inicial de instrução e aí você faz exercício de pescoço aqui, ó. Enquadra o seu rosto e mexe a cabeça, ó. Fechou a primeira leitura, então vamos lá. Método erronda de configuração do Face ID. Rui! Quase. Uh, caraca! De primeira, velho. Eronda. Face ID. Então vamos lá. Vou explicar para vocês como é que funciona o Face ID. Então quando eu elevo o iPhone e ele já acende, né? Ou quando eu aperto aqui o botão lateral, nessa tela ele já está procurando o meu rosto. Quando ele encontra, o cadeadinho já destrava. E aí eu deslizo para cima e desbloqueou a tela, né? De início. Essa operação, ela costuma ser mais automática no dia a dia, porque você já faz isso aqui, você já olhou e aí você já sai apertando para cima e ele já acaba desbloqueando. Como isso funciona, né? Primeiro que assim ele está procurando o teu rosto, ó. E o ângulo é até bem bacana. Nesse ângulo aqui ele já identificou. E aí depois você desliza para cima. Mas o que acontece no dia a dia é que a gente já desliza para cima e aí ele fica esperando o Face ID. Está esperando, está esperando. A hora que ele encontrar o meu rosto, ele já vai desbloquear. Então olha só. Já foi. Então já desbloqueou. O que acontece é que a gente tira ele do bolso, pega ele de algum lugar e já faz o swipe. A hora que a gente fez o swipe, a gente olhou para ele. Pum! Já foi. E olha que eu testei bastante. Eu testei em ambiente interno, em ambiente no escuro. Eu testei em ambiente externo, com o sol batendo direto contra ele. Fiz vários testes durante um dia e ele substituiu perfeitamente o Touch ID para mim. Em alguns casos até melhor, que eu já vou falar para vocês. Mas assim, funcionou. Então eu estava muito cético, eu estava com medo. Só tem essa questão dele ainda não ser instantâneo. Mas considerando o que esse negócio está fazendo, tem gente ainda me perguntando para eu botar uma foto na frente. Gente, isso aqui é um mapeamento. Ele projeta. O The Verde mostrou isso com uma câmera infravermelha. Olha aí. Ele projeta pontos no rosto e faz um cálculo geométrico. do seu rosto. Então, está funcionando muito bem. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre o Face ID, que eu não quero entrar em mais detalhes aqui. Por enquanto, a primeira impressão é funciona melhor do que eu estava esperando. Só para encerrar então esse papo de Face ID, que eu falei que tem ocasiões que ele é melhor que o Touch ID, deixa eu só demonstrar isso para vocês. Vamos supor que eu trave o aplicativo Nubank, o outro banco com o Touch ID. Automaticamente ele já passa a funcionar com o Face ID. Então tudo que era Touch ID já passa a funcionar com o Face ID. Se eu abrir ele com o Touch ID, qual que é o procedimento? O procedimento é você abrir, colocar o dedo e aí ele destrava. Olha o que acontece com o Face ID. Abri o Nubank, ele parece Face ID, liberou, acabou. Você já está no aplicativo. Então você não tem que dar dois toques. Abrir o aplicativo e depois fazer a identificação. É tudo mais rápido. Então pensando por esse lado, ele é promissor. É promissor. Eu estou dando braço a torcer com o Face ID, velho. Eu estava até torcendo para ele ser ruim, mas o negócio está bom. A propósito, aqui no aplicativo do Nubank vocês viram outra coisa que eu quero mostrar, que é quando o aplicativo não está otimizado para o iPhone X. Se algum desenvolvedor ainda não fez essa otimização, ele é exibido no padrão 16x9 dos outros iPhones. Então tem vários aplicativos, como por exemplo o Waze, a gente vê bem como é que ele fica. E o Waze era um que era bacana ele ter essa otimização, mas ele ainda não tem. Mas o Waze sempre demora, né? Então o Waze não está ainda com otimização do iPhone X. O Instagram, por exemplo, já está com ela de uma forma curiosa, porque ele não está cropando os Stories. Então quando você abre um Story, você tem uma barrinha cinza transparente aqui em cima e outra aqui embaixo, para ele não acontecer como acontece no Galaxy S8, que ele dá um zoom e cropa a parte do conteúdo, que isso é muito ruim. Mas ele está meio bugado ainda. Vamos supor que eu vou assistir um Story aqui do Sr. Breno Masi. Agora, por favor, atenção, 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 atenção. Eu vou diminuir o volume. Olha o volume, olha o volume. Ih, foi atrás do notch o volume. Cadê o volume? Cadê o volume? Saiu de trás do notch. Pô, o volume está atrás do notch, velho. Caiu o negócio aqui. Ninguém olhou para isso no desenvolvimento? Não, ele está bugado, está bugado, está bugado. Ainda bem que eu abri o Instagram para mostrar para vocês. Eu vou fazer um Story aqui. Testando um Story da gravação dos bastidores deste hands-on aqui na HelloStudy. Muito louco! Então, está aí. Fiz um Story e, além de ele esticar, ficar estranho, se eu tentar mexer nos filtros, às vezes ele dá uma bugada e dá uma crachada. Tipo, olha como ficou estranho, né? Depois que você posta, não fica ruim. Ele fica normal. Mas o preview fica todo cagado. E é muito estranho. Também está inconsistente. Porque quando alguém manda um Story para você e você vai ver na mensagem, ele cropa tudo. Então, a gente percebe que os desenvolvedores ainda estão correndo para entender como funciona o notch, como funciona esse espaço útil aqui no iPhone X. E até lá é... Essas coisas estranhas que vão rolar. Então, a maior parte dos aplicativos que eu testei estão funcionando, né? As principais redes, o Twitch Bot aqui, eu ia falar o aplicativo Música, mas ele não é ativo. O Skype ainda não está rolando. O WhatsApp já está rolando. Tudo que é do Facebook, eles atualizam bem rápido, né? E o mais importante para mim é que era o Feedly não está rolando. Então, eu já tratei de caçar um outro leitor de Feedly, que é o Newsify, por enquanto, que ele preenche tudo, né? Então, é aquela velha história do iPhone 5 ou do iPhone 6, né? Os desenvolvedores precisam otimizar para esse novo iPhone. E, às vezes, eles fazem umas coisas geniais, né? Como aquele aplicativo de foto. Bom, caminhamos então para o encerramento desta análise. É hora de falar um pouquinho sobre a usabilidade do iPhone X. Eu não falei isso no começo do vídeo de propósito, para vocês verem como eu já me habituei bem em um dia de uso. Então, é uma questão de hábito, é uma curva de aprendizado. Mas a primeira coisa que você faz é... Hum... Hum... Toda hora, meter o dedão lá, como se tivesse um botão aqui embaixo. Você está com o aplicativo, aí você... Está lá o aplicativo aqui, aí você vai lá... Oh, 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 oh! Aí você joga para cima e vai aprendendo, entendeu? Enfim, vamos lá. Não tem mais o botão Home, só tem um botão aqui na lateral. Então, para chamar Siri, é aqui do lado. Segurou aqui. Pum, chamou Siri. Se você quiser desligar o aparelho, você precisa segurar o botão de volume para baixo e o botão de força. Então, segurou aqui. Aí ele aparece a opção aqui para desligar, né? E também para o contato de emergência. E também reseta o Face ID. Se você fizer isso, se alguém quer levar o seu celular e você apertou os dois assim... Tum! Não vai destravar com o seu rosto, vai precisar da senha. Então, também serve como medida de segurança. E para capturar a tela, agora é o botão de força e o botão de volume para cima. Olha só. Então, aqui, apertou os dois, capturou aí uma tela. Então, esses são os comandos com os botões, né? Para fechar o aplicativo, como eu já disse, a gente está com ele aberto aqui, deu um swipe para cima, fechou. Mas aí você pergunta, ah, mas e o multitarefa? Que é duas vezes o botão home. Bom, o multitarefa é o seguinte. Ou você puxa ele e segura um pouquinho até aparecer aqui do lado os outros aplicativos. Ou você já corre para a lateral. E aí ele já entra aqui no multitarefa. Você também pode correr para a outra lateral, para o outro lado aqui. Ele já entra no multitarefa. Deve ter outras formas também. Você também pode puxar o multitarefa direto atrás de início, fazendo isso daqui. Então, tem essa opção aí também. Então, é que é um certo aprendizado, né? Mas o que mais me confundiu é a androidização aqui da parte do topo, né? Central de notificações. Ok. Isso todo mundo já conhece, né? E o widgets aqui do lado. Isso não mudou nada. Agora, se você quer puxar a central de controle, onde ela foi parar? É claro que acabou ficando aqui no cantinho, né? E aí, como é a tela toda, você pode tacar mais coisas aqui, mais opções, sem comprometer muito, sem ficar muito espaçado. Eu já joguei um monte de coisa aqui. Enfim, é isso aí. Então, puxou aqui, puxou aqui, puxou lá. É muito diferente dos outros iPhones e você demora um pouquinho para se acostumar. Mas quando você se acostuma, vai de boas. Exceto isso aqui, ó. É muito mais fácil puxar a central de controle daqui do que daqui. Então, isso para mim é um passo para trás. Isso é uma... É a impressão que eu tenho dessa nova forma de usabilidade. É o seguinte, fizeram um notch, tiraram o botão home, aí o John Elio falou P***, galera, precisamos resolver o problema do software, né? Ah, não, faz assim, ó. Põe esse aqui aqui, esse aqui lá, pronto, fechou. Beleza? Beleza. Faz a galera usar. É a impressão que eu tenho. Aliás, agora falando um pouquinho sobre o notch, uma coisa que a gente brincou é que o toque estava batendo hard com relação ao posicionamento dos ícones, né? Porque eles estão bem rente aqui, a parte de baixo, né? E isso não é o problema, isso não é o problema. Aliás, ele até tem umas animaçõezinhas legais, ó. Quando você conecta aqui embaixo, ó, a bateria fica grande um pouquinho. Depois ela vai embora, volta ao normal, né? Só que o problema é que não tem a porcentagem da bateria! Ela sumiu! P***! O negócio que mais me irritou até agora aqui, não é o... Você não tem a porcentagem da bateria, velho, que é uma função primordial aqui pra você se localizar em um aparelho que a bateria quase não dura nada. Agora você é forçado a ficar interpretando esse ícone. Véi, pra quê? Pra quê? Pra quê? Aí você tem sinal de operador e Wi-Fi, que, sei lá, também podia ser melhor aqui. E você tem o relógio. E aí fica pensando, né? P***, como é que ia resolver isso, né? É difícil resolver isso? Não! Tá resolvido aqui, ó. Baixou aqui, ó. As fontes estão pequenas. Aqui você tem a barriga de status clássica. Então, põe uma fonte menor aí, põe mais indicadores, pelo amor de Deus. Se quer saber a portada da bateria, eu tenho que vir aqui embaixo. Se quer ver se o Bluetooth tá ativado, eu tenho que vir aqui embaixo. Então, isso é um passo gigante pra trás em termos de usabilidade no iPhone. A barra de status do iPhone sempre foi um ícone. Sempre foi uma das melhores coisas no iPhone. E agora, tá tudo cagado. Tá cagado mesmo, quer ver? Vou mostrar pra vocês o que acontece quando eu coloco os AirPods. Que fica um íconezinho, né? No outro, ó. Vou colocar aqui, ó. Deixa eu colocar um AirPod aqui pra vocês verem. Tirei aqui. Coloquei. Fez o barulhinho, ó. Pum! Ele deu uma notificada aqui em cima, certo? Então, essa é a ideia pra quando alguma coisa aparece ou some, né? Ele vem e vai. Só que... Vamos supor que eu esteja aqui no ajuste, ó. Quando eu vou começar a fechar ele... Opa! Apareceu ali o fone e sumiu. Opa! Olha o fone de novo. Opa! Então, tá... Meio, tá tudo bugado. A parte do sistema ainda vai precisar de updates. Eles ainda não entenderam. Não tá... Parece que é uma primeira versão, sabe? Bom, esse conceito de notch de tela é a primeira vez que a Apple tá fazendo isso. Então, eu acho que vai ter muito update pra isso no futuro. Inclusive, um toggle pra deixar isso preto, eu espero. E agora temos que falar um pouco, é claro, sobre os animojis. Cara, animojis. Eu achei uma palhaçada. Manda animojis pra operadora aqui, ó. Tô percebendo, né? Mas, meu, olha isso, velho. É muito bom o tracking. Olha. Alô! Expressões, olha. Expressões dos olhos, do rosto, da bochecha, ó. Gente, a bochecha... Velho, é muito louco. Deixa eu pegar o coelho aqui que é o mais da hora. Ó, ó lá, ó lá, ó lá, ó. Hihi! Eu sei que é ridículo você ver alguém falando isso. A gente xingou o Craig quando a gente viu a apresentação da Apple. Mas quando você vê a tecnologia funcionando, viu? Olha isso. O tracking é muito genial. É tipo, é muito legal mesmo. E, enfim, eu espero que aplicativos façam uso desse TrueDepth, né? Desse sistema aqui de reconhecimento facial. Como o animojis faz pra gente ter aplicativos muito legais. Então, animojis é legal, animojis é legal, é legal. É Orkut, mas é legal. Vamos lá, que eu tô quase acabando esse vídeo. Eu quero mostrar pra vocês como ficou, então, a câmera secundária com OIS. Então, aqui nós temos um vídeo que eu gravei. Deixa eu já ampliar aqui. Deixa eu anotar um note aqui. Quando eu dou esse zoom secundário, vocês agora podem ver que segura muito bem. Tá segurando bem legal a ideia da estabilização, né? Então, câmera principal, quando a gente fechava o zoom no meio da gravação, ficava uma desgraça tremenda. Agora não, agora segura porque tem OIS na câmera secundária. Também melhorou um pouquinho a abertura da lente. Agora capta um pouquinho melhor a luz, mas não é grande coisa. Então, aí, ó, o zoom digital, como ficou legal. Então, eu vou deixar esse vídeo, esse sample na descrição aqui do vídeo, pra vocês darem uma olhadinha. E também alguns samples de fotos, tá? Com câmera primária, secundária. E, por fim, essa daqui é uma selfie, a primeira selfie que eu tirei com o modo retrato na câmera frontal. Olha aí. Então, aqui nós temos uma selfie com o modo retrato normal e aqui é HDR, que, pelo amor de Deus, né? Dá pra ver o fundo. E aí você pode, como os modos retrato da câmera traseira, editar aqui, né? Você aperta aqui, aí você pode colocar uma luz de contorno, né? Que é a minha luz favorita. E tentar aqueles efeitos, né? Tentar a sorte, que às vezes funciona bem, às vezes não funciona muito bem. E aí você acaba com um negócio assim. Tá aí na descrição e tá no meu Instagram também. Instagram.com.br Eixa! Meu Deus, como eu falei nesse verde! Eu acho que é o maior vídeo de primeiras impressões que eu já fiz aqui. Mas eu quis trazer pra vocês como tá sendo essa experiência, né? Porque tá mudando muita coisa no iPhone. Muita gente tá interessada, muita gente quer saber como é. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ainda falta falar de outras coisas. Eu vou fazer um vídeo sobre o Face ID, ainda se der tempo, aqui na Austrália. Aparece não lá no loop. Eu vou fazer um vídeo sobre os cases, né? Que agora a gente tem um case folio, que eu ia mostrar nesse vídeo. Mas ele já ficou muito longo. Então, depois eu falo sobre o case. É... A diferença é que agora ele trava o iPhone, né? Tem também aquela pegada magnética do iPad. Mas o meu case favorita é esse aqui, que é o de couro mesmo. Nessa cor que é uma mistura, um vinho com roxo. E eu gostei bastante. Então, deixa eu já colocar aqui. Porque eu não fico assim. Eu tirei só pro vídeo. O vídeo é uma mentira. E é isso aí, pessoal. Se ainda ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente vai respondendo. Eu espero que você tenha gostado desse dossiê, dos primeiras impressões do iPhone. É praticamente um review do produto de um dia, né? Só que sem chamar de review, porque quem faz review de um dia, não confia em... Não dá pra você sentir, né? Como é que é a pegada do produto. Sem direto. É assim mesmo. Tem que testar uma semana. Uma semana. Uma semana. Às vezes, uns três anos, que nem eu faço. Prometo review e ó... Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, dê o seu joinha. E agora eu aproveito pra falar um pouquinho sobre os nossos patrocinadores que proporcionam esse trabalho. Se você gosta desses vídeos que a gente tá fazendo, dessa cobertura, dê uma atenção aí aos nossos patrocinadores. Dê uma olhadinha nos links aí na descrição. A Hello Australia, a Hello Study, que oferece essa estrutura aqui pra gente. Tem tudo para o seu intercâmbio. Cinemas Centerplex. Procure um Centerplex na sua cidade, que é uma experiência muito bacana, muito legal. E também a Quadro Treinamentos, que está com um curso de desenvolvimento para iOS de férias muito bacana. E você, como um espectador do Loop Infinito, ganha o curso de Lógica de Programação de graça. Vai na faixa, como base pra você aprender a criar aplicativos. O link desse curso tá aqui na descrição, então dê uma olhadinha. E por fim, a iPlus Store. Então, se tá interessado em comprar iPhone, como o iPhone X, que logo eles terão em estoque. Ou a iPhone 8, ou qualquer produto da linha Apple. A iPlus Store é de confiança. Às vezes eu recebo mensagem falando, é de confiança ou eu? Pô, se não fosse, eu não estaria recomendando aqui. E eles não estariam patrocinando essa cobertura muito louca que a gente está fazendo. Bom, pessoal, é isso aí. Por enquanto, eu vou ficando por aqui. Vou descansar um pouquinho depois desse vídeo longo. E nos vemos em breve. Valeu, galera. E até a próxima. E até a próxima.